Oi gente, tudo bem com você? Sejam bem-vindos a esse canal, meu nome é Suzy. Tô aqui gravando todos os vídeos da semana num dia só. Comecei de dia, tô terminando a noite, mas vai dar tudo certo. E pra hoje eu estou trazendo um perfume maravilhoso que tem encantado as pessoas. Eu estou falando de Idolinal, mais um flanker de idoli. Essa linha começou em 2019 e de lá pra cá a Lancome tem lançado um flanker por ano. Um perfume dessa linha a cada ano. Então o Idolinal é um perfume de 2023, é um âmbar floral e o meu frasco é de 50ml. Agora os frascos de Lancome vêm aqui com uma salienciazinha que permite que o perfume e que o frasco fique em pé, tá? Essa quinta fragrância traz um frasco em degradê. Talvez com a minha iluminação aqui, como ela tá muito forte, não vai dar pra vocês perceberem, eu vou deixar uma fotinho aí, tá? Esse frasco em degradê representa a luz de um novo amanhecer. A caixinha vem dessa forma, ela vem com reforço, vem com cartucho pra que você carregue a sua fragrância de forma segura. Vem toda com baixo relevo aqui em volta, escrito Idol, mas a minha luz tá muito forte, tá estourada e vocês não conseguirão ver, tá gente? Por isso a fotinho aí. Eu vou borrifar aqui pra vocês perceberem o borrifador. É um jato forte, tá? Os borrifadores do Idol tem jatos bem fortes. Eu não conto o número de borrifadas, eu dou várias borrifadas quando eu quero sentir essa delícia aqui. As notas divulgadas foram rosa, orquídea e baunilha. Eu sinto também notas cítricas na saída, eu sinto muito almíscara nessa fragrância e eu sinto uma nota mais cremosa, algo mais cremoso aqui, mais resinoso, como se fosse âmbar. Âmbar ou benjoinho. É um perfume doce, tanto quanto o Idol Nectar, que eu tenho aqui nessa caneta de 10ml. Essa caneta que eu comprei na Opaque, vende também em canetas, tá gente? Mas antes de fazer as comparações, eu vou falar um pouquinho da tecnologia envolvida nesse perfume aqui. Primeiro foi pensado na sustentabilidade pra esse perfume aqui. A água de rosas, que seria descartada na utilização dessa fragrância, ela é reaproveitada, ela é reinfundida na fórmula. Depois é utilizada a nota de orquídea sem precisar colhê-la. E isso é feito através da tecnologia Headspace, que capta o cheiro da flor sem precisar colher, sem precisar arrancar essa flor do seu local. Então é uma tecnologia, é uma inovação, digamos assim. Não é de agora, faz alguns anos que essa tecnologia é usada por grandes grifes, tá? E aqui também foi utilizada. E por último, o site Lancome fala numa biotecnologia que utiliza uma baunilha convertida. O site não explica o que é isso, tá? Pelo menos eu não encontrei a explicação disso no site Lancome. Mas eu busquei um artigo onde explica que essa biotecnologia de utilizar essa baunilha convertida seria a reutilização de garrafas PET com bactérias. Gente, eu não vou saber explicar isso e pro vídeo não ficar tão longo, eu não me aprofundei. Mas eu vou deixar o link de onde eu tirei essa informação aí embaixo, fixado no primeiro comentário, tá bom? E também na descrição do vídeo. Então é um perfume todo tecnológico. Mas será que é bom? Qual o diferencial dele pro Eau de Parfum lançado lá em 2019? O primeiro, o original, vamos dizer assim, né? Claro que os dois são originais, tá gente? O meu aqui praticamente acabou, tem só um restinho, tá? Bom, a grande diferença, assim, de notas divulgadas é que aqui tem rosa e orquídea no Idolinal, enquanto no Eau de Parfum tem rosas e jasmim. Essa seria, assim, a grande diferença na floralidade, tá? Mas não foge ao DNA do Idol. É extremamente parecido. Quando você sentir essa fragrância aqui, seja numa pessoa, seja num ambiente, você vai saber que se trata, assim, de um Idol. Pode não saber exatamente qual é, de qual se trata, mas todo o DNA Idol tá aqui. Essa fragrância tá bem adocicada, eu diria que é o mais doce dos Idols, tá? Então se você até gostou do Idol, mas não se apaixonou, achou que faltou um temperinho aqui, um borogodó, talvez você se apaixone pelo Idolinal. Também ele está me parecendo mais cremoso, enquanto o Eau de Parfum me traz algo, assim, mais fresco. Por isso que eu acho que tem uma notinha resinosa aqui, sim. Eu falei que ele tá muito parecido com o Idol Nectar, só que eu gosto mais do Idolinal, porque ele parece, assim, um pouquinho mais aberto, um pouquinho mais luminoso, um pouquinho mais jovial. Não sei se pela tecnologia utilizada aqui, ou se, assim como no Idol Nectar, ele tem mais tipos de rosa, porque o Nectar tem três tipos de rosa aqui. Eu sinto, assim, uma floralidade mais intensa, mais pungente, mais viva, gente. Assim, só pra ilustrar pra vocês, tá? É como se no Idol Nectar tivesse, essa floralidade tivesse em 3D. A gente quase pudesse tocar nessa floralidade, quase se pudesse, assim, sentir na pele, sentir as pétalas das flores, tá? Enquanto no Eau de Parfum tradicional estaria, assim, em 2D, estaria aquela floralidade chapada, igual, do início ao fim, a que essas nuances me trazem a sensação de irem e voltarem, de intensificarem e acalmarem, sabe? Como se eu estivesse com as flores vivas, assim, no meu colo. É impressionante o quanto esse perfume é bom. Já na secagem dessa fragrância aqui na pele, depois, assim, de alguns minutos, depois de uma meia horinha, mais ou menos, eu sinto um levíssimo, um finíssimo toque seco, possivelmente dessa nota de orquídea que tem aqui, e que traz também um toque quente, mas quente, eu quero dizer assim, no sentido de sedutor. Continua com aquele DNA super elegante do Idol, mas aqui tem um Q de sedução, vai chamar muito a atenção de quem estiver passando próximo a você. Então, esse Idol aqui desbancou o Nectar, que era o meu preferido até então, porque, repito, pra mim, pra minha interpretação, ele tá mais luminoso, ele tá mais aberto, ele tá mais jovial, ele tá mais encantador, ele tá mais sedutor. Parece, assim, que ele tá mais suculento até. Resumindo, gente, ele tá com muito mais borogodó. Todos os Idols têm uma fixação eterna em mim, muito, muito grande mesmo, e esse daqui exala em torno de uma hora e meia da minha pele e fixa pra mais de oito horas. Possivelmente, ele vai agradar uma faixa mais jovem de pessoas do que o próprio Idol ou de Parfum. E usando ele com moderação, eu não vejo nenhuma restrição de uso, tá? A não ser que você seja como eu, enlouquecida por essa fragrância aqui, tome um banho dela. Aí sim, né, gente? Aí vamos ter situações e ocasiões que não dá pra utilizar. Quer conhecer essa joia aqui? Lembra que eu tenho o Decans, tá? Senão fica fácil pra você ir até uma perfumaria, comprar esse perfume sem conhecer, gente. Eu tenho o Decans e, assim, tá indo muito, muito rápido, porque faz pouquíssimo tempo que eu adquiri esse frasco. Então, corre, aproveita, conheça, peça a partir de 1ml comigo que eu mando pra você com todo carinho, tá bom? Muito obrigada a você que assistiu esse vídeo. Conta pra mim se já conheceu esse perfume aqui. Eu tô arrebatada por ele, eu tô encantada, tô apaixonada. Esse aqui, sem dúvida, olha, pra bater esse aqui vai ser difícil. A Lancome vai ter que fazer uma mágica e uma coisa muito fenomenal, porque esse perfume aqui pra mim tá incrível. Já conheceu? Quer conhecer? Me conta. Vocês sabem que eu adoro saber tudo da vida perfumística de vocês. Gente, muito obrigada quem me acompanhou em mais esse vídeo aqui. Um beijo, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.